Música Do final, vamos acabar lá com o ícone do pecado, o ícone do pecado Pois ele caminhará entre nós e acabará com o mal dessa terra, pois ele que aparece em nosso momento de necessidade Não é mortal, ele é o destruidor, a mão direita é de nosso criador E é aquele que traz medo quando não há esperança Caralho Ok Olha o bichão ali, velho O que é que? É isso aí O que é que? Não pode salvá-los! Ninguém pode salvá-los! Abra a boquinha! Explosando a cabecita! E aí, amigo? Toma! Isso, pior que eu devo estar cheio de pão de arma agora! E aí? Não está! Fogging! Iba! Cacete! Eu não consigo pegar, porque alguma coisa sempre acontece! Você! Você que eu quero! Vem! Vamos lá lá. Você já morre. Você já não tem mais pele, não. Você já morre. Você já não tem mais pele, não. Aê! Toma! Fatiado! 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 Fácil! 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 Pai Fácil! Peraling Ué, porque tá infinito Vem cá, a briga aqui é infinita, é? Ou eu tenho que ir embora mesmo? Não, acho que a briga aqui é pra roubar mesmo E aí E aí E aí E aí E aí Ok, superei tudo Toma O que é o bicho, velho? Ah, está aqui Toma 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 Decapitado Mais alguém? Toma Dois demônios Putz, eu nem desbloqueei o negocio aqui A unico que falta É, Tony, é isso. Eu estou pegando o mesmo que é o fim de jogo, tá ligado? Então foda-se Ok Entra que eu subi aqui, drop Yeet MG Obrigado, fumo, rei Vamos lá. Saquei. É pressão, tá malinho. Mentira. Ô, louco! Abra a boquinha. Isso vai te explodir a cabeça. Toma. Gasosa! Que? Que? F***, bote, idiota, por favor. Ah, não, velho. Ah, não. Olha o bicho, velho. É o bicho vivo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, bicho, hein. Vamos lá, não. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Eu trolei! Ai, eu trolei de novo Oh, eu trolei Era o A12 Quer dizer, não é que ele errou Ele não tinha alcance Pacada, pacada, pacada Beleza O barma dur O bir şey oluyor, o bir şey oluyor O, tem você O, que a batata Ui! Corri! Parando uma louca O que? É de explodir a cabeça, eu tô ligado Abre a boca Ah, não foi o abre a boca Ih, outro tirano Bora O bodyblock é feio Abre a boca Caralho É dois! Beleza, aí é do jeito que eu gosto É um totem que tá aqui ou é um cara do fogo? É um totem que tá aqui ou é um cara do fogo? Abre a boca 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 O que é isso? 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 Quem é o que é isso? O que é isso? Como é essa? Por aqui? Pronto. Aí, aí vai, agora sim. Em breve, deuses caminharão entre nós novamente. Só então, atingiremos a salvação. De vista interessante. Só que eu não ligo. Ele está perto, do outro lado da ponte. Toma! Toma! Que? Comemos nos corpos de lábios? Toma! Toma aí ó, na boquinha De nada, de nada Peguei Acho que ainda peguei o outro Aqui, opa É pra lá? Tem alguma coisa aqui? Parece que não É pra lá mesmo que a gente vai E aí o final da missão aqui O jeito é Então aqui é o boss né Chegou a hora Dois de três se encontram Como foi escrito Ídolo do pecado Destrua todas as peças da madeira Ok 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 Abertura Abertura D up Can I take a break I've got a break The floor Abertura settled Vamos lá. 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 Vamos lá.